TACO PÁ Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha Pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou Perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado, as lovinhas rebolando Eu sou o vaqueiro do amor 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 Paredão ligado, as lovinhas rebolando Eu sou o vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor, eu sou vaqueiro do amor Pare não ligar, tá savinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Eu vou pegar minha Hilux, eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha pra tomar cana, quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux, eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaqueirinha pra tomar cana, quero ver se aguenta Minha mulher me ligou perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda com o paredão ligado, a salvinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor Eu sou vaqueiro do amor A salvinha rebolando, paredão ligado, eu sou vaqueiro do amor 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 Paredão ligado, a salvinha rebolando Eu sou vaqueiro do amor E curtir o nosso show aqui hoje Ele, meu amigo Luciano de Poções Luciano das Queimadas Bora neguinho, é ventos Por onde tu andas que não vem mais viver Por onde tu andas que não vem mais viver Tu mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou lá me chão de papaizinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou lá me chão de papaizinho quando você precisar Bota pra estoura aí, meu amigo Rogério Pendrives Chama! Por onde tu andas que não vem mais viver Do mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar 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 Olha me chão de papaizinho quando você precisar E essa daqui é pra estourar No paredinha nervosa Chama meu amigo 10 Bota pra pipocar Taca o pau Fui amar Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Olha sem ter com quem dormir Mando mensagem Mando mensagem Mando mensagens E não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga E o nome dele é Marilson Divulgações Página Bota pra moer Chama na bota Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Olha sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigos E não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Bota pra pipoca aí no amigo Irã Divulgações de Bom Jesus Abraço meu amigo Michel Produções Galera do City Miriam Falou que eu tô com nojo da tua cara Falou que eu tô com nojo da tua cara Não quero ver nem me graça Falou que eu não volto nem a pau Você não vale um real Basta tu ligar pra mim Que eu não resisto Olha queria te dizer mas não consigo Basta me ligar que a perna fica panda Tomei coragem eu vou parar na sua cama Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Essa é pra pipoca no paredão Emelis Bora Chiquilson Falou que eu tô com nojo da tua cara Não quero ver nem me graça Falou que eu não volto nem a pau Você não vale um real Basta tu ligar pra mim Que eu não resisto Olha queria te dizer mas não consigo Basta me ligar Basta me ligar que a perna fica panda Tomei coragem eu vou parar na sua cama Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Manda aquele grande abraço, galera de Conceição do Canindé Galera do Morro do Guiné Taca o pau, chama na bota Bota pra estourar meu amigo Deco CD De Poções Bahia Renove Acessórios Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você só disfarçando Mas seu marido não nota Eu sei você tá carente porque me falou Mas na verdade foi eu quem gostou É quando a gente fez amor E você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Ou ficar carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No salva, na sala, na rede bem armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite Na meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você só disfarçando Mas seu marido não nota Eu sei você tá carente porque me falou Mas na verdade foi eu quem gostou É quando a gente fez amor E você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Ou ficar carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No salva, na sala, na rede bem armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Galera da Bahia Galera do Piauí Tá com par Itaco Pau Abraço nossa amiga Núbia E Lucas Divucações Poções Bahia Chamaram a bota Tão de repente Você chegou na minha vida Andava tão abadida Fez ela tão colorida A gente tinha Tantos sonhos parecidos Algum deles proibir De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena autor Eu não devia mais Confesso Que eu estou Saudade da minha pequena autor Esse marrento está morrendo É de saudade, amor Bota pra estourar Meu amigo pisadinha Só três produções Então de repente Você chegou na minha vida Andava tão abadida Andava tão abadida Fez ela tão colorida A gente tinha Tantos sonhos parecidos Algum deles proibir De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena autor Eu não devia mais Confesso Que eu estou Saudade da minha pequena autor Esse marrento está morrendo É de saudade, amor E curtindo o nosso show aqui hoje Nosso amigo Fernando Nosso amigo Pedro E também nosso amigo Gilvão Chama Nosso amigo Prego Produções Pode arrumar as malas Que hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir Chama não fizer Aquele grande abraço Nosso amigo Turquim E toda a galera Do Aras Talibã Pode arrumar as malas Que hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mãe rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mãe rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida E curti no nosso show aqui hoje Nosso amigo Luciano De poções Grande empresário Galera das queimadas Pode arrumar as malas Que hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mãe rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mãe rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida Música Música Adriano Cedes é o nome dele Bota pra adorar E o nome dele é Valdina de Pix Cedes Música Música Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amiga Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Bota pra adorar Paredinha nervosa E paredão Emily Tá com par Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amiga Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Galera de Minas Gerais Galera da Bahia Chama no piso Taca o pau Chama na bota Você ligou no WhatsApp Me manda mensagem Que se arrepende e quer voltar E foi você que me acordou Em plena madrugada E terminou Sem se explicar Agora quer voltar Eu tô aqui no bar Tomando uma Pra desabafar Foi você que terminou E agora quer voltar E agora quer voltar O Júlio eu vou mandar O endereço aqui do bar Pra gente se encontrar e se amar O Júlio eu vou mandar O Júlio eu vou mandar O endereço aqui do bar Pra gente se encontrar e se amar Chama Foi você que terminou E agora quer voltar E agora quer voltar O Júlio eu vou mandar O endereço aqui do bar Pra gente se encontrar e se amar Pra gente se encontrar e se amar O Júlio eu vou mandar Antônio Pina Produções É o nome dele Chama Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar seus histórios Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver É de beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já me superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Cê não recairei Eu já me superei Certeza eu superei Mandar mensagem outra vez Cê não recairei Galera de Conceição do Canindé Morro do Guiné Chama 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 na bota Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Eu já te superei, certeza eu superei Mandar a mensagem outra vez, senão recairei Graças a galera aqui no nosso show hoje Galera de Diadema, São Bernardo Galera da Água Funda, Cursino Galera do Saverio, galera do Livier Chama, tá com pão Chama na bota E gravando tudo ao vivo aqui hoje Meu amigo Regis Music Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Para que no dia que você me trai o vela da puta vai saber que você tem dono quando estiver peladinha com ele Pois no seu peito vai dar o meu nome Para que no dia que você me trai o vela da puta vai saber que você tem dono quando estiver peladinha com ele Pois no seu peito vai dar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Chama galera de Barra do Choça, Bahia Galera de Barra Nova Galera de Vitória da Conquista Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Para que no dia que você me trai o vela da puta vai saber que você tem dono quando estiver peladinha com ele Pois no seu peito vai dar o meu nome Para que no dia que você me trai o vela da puta vai saber que você tem dono quando estiver peladinha com ele Pois no seu peito vai dar o meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Tome piseiro Tome piseiro Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Dizendo eu te amo, que você é minha, eu sou todinho seu Tome piseiro Tome piseiro